É um prazer em falar com vocês. Estou muito contente de estar de volta à minha casa para falar de um tema tão importante como a ideia de governança mundial. Não só eu, como a maioria dos presentes, tenho extremas dúvidas sobre se existe uma governança mundial. Eu, sobretudo. Mas isso não significa que nós não tenhamos ideias ou contribuições a fazer para uma futura governança mundial. E o Brasil, nesse ponto, é um país que se destaca por ter uma política externa coerente, construtiva, de paz, de diálogo, de entendimento, de desarmamento. E o Brasil está sempre disposto a oferecer a sua contribuição nesse sentido, sempre de maneira construtiva. Nós reconhecemos que a governança mundial é um objetivo extremamente difícil e que não será conseguido a curto prazo. Mas nós estamos e permanecemos dispostos a dar a nossa contribuição para um mundo mais justo, mais pacífico e para uma ordem mundial mais eficaz, mais capaz de resolver os problemas que estão aí aguardando as nossas soluções.